E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Sobrinho e hoje estou aqui pra fazer um videozinho sobre a escova progressiva Zap, Cacau e Aloe. É uma escova progressiva que eu amo de paixão, ela não precisa de lavar o cabelo antes de fazer e nem precisa de tempo de pausa, então você vai economizar muito tempo pra fazer uma escova progressiva. Só que antes de mostrar essa belezura aqui, eu quero falar sobre um aplicativo que eu estou usando e quero indicar pra vocês, pessoal. É um aplicativo de descontos e cashback, é tanto um aplicativo quanto um site. Vocês fazem o cadastro e nesse aplicativo, pessoal, vocês vão encontrar várias lojas parceiras como Renner, Magazine Luiza, Casas Bahia, Netshoes, tem muitas lojas parceiras, pessoal, é incrível. Pra mim que sou cabeleireiro, gosto de comprar bastante produto como escova progressiva, tem o site da Amade, Beleza na Web, que tem tudo de cabelo, pessoal, é muito bom. Então, você clicando em cima da loja nesse aplicativo, ele já te direciona diretamente pro site e já ativa o cashback e o cupom de desconto que esse site oferece. E só de você fazer o cadastro, pessoal, vocês ganham 5 reais de desconto. Quando vocês acumularem 20 reais, vocês conseguem sacar esse dinheiro, transferir, fazer o que vocês quiserem. Então, é muito bom, eu tô utilizando e indico muito pra vocês. Então, agora eu vou mostrar aqui o cabelo pra vocês, pessoal. É um cabelo que tá com a raiz enorme, deu bastante trabalho pra fazer e essa escova progressiva trouxe um resultado incrível. Espero que vocês gostem. Já curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal, que é pro canal crescer cada vez mais. E bora pro cabelo. Hoje eu vou estar fazendo aqui escova progressiva nesse cabelo. Se vocês verem, parece que tá lisinho, lisinho, né? Mas a raiz dele tá enorme. Eu vou colocar a câmera no tripé pra mostrar direitinho pra vocês. A última vez que a gente fez escova progressiva nesse cabelo foi em julho de 2022. Então, já faz bastante tempo. Ela voltou hoje pra gente fazer aqui o retoque. A raiz dele tá mais de quatro dedos, né? Porque tá aqui por dentro. E hoje, pessoal, eu vou estar fazendo aqui a Zap, Cacau e Aloe. É uma escova progressiva que eu tô gostando muito de usar aqui no meu salão. Ela é passo único. A cliente chega com o cabelo limpinho, você já aplica o produto no cabelo e ela não tem tempo de pausa. Então, acaba sendo um processo muito rápido. Na fórmula, pessoal, ela tem Cacau e Aloe Vera. Então, ela fortalece os fios, traz muito brilho, maciez. Eu vou colocar aqui o celular no tripé pra mostrar a raiz pra vocês. Então, pessoal, essa aqui é a raiz do cabelo dela, olha. Pode ver que tá bem crescida. O cabelo dela é bem cacheado, grosso. Tá aqui, quatro dedos de raiz crescida, ó. E do jeito que tá aqui, pessoal, eu vou só dividir o cabelo pra começar a aplicação do produto. Aqui, pessoal, eu vou aplicar no produto em toda a raiz do cabelo. Agora eu vou dividindo mexinhas finas. E aí, né? Aqui, né? Então pessoal, eu já apliquei aqui o produto em todo o cabelo, eu sempre puxo o produto até as pontas, porque na hora de passar a prancha eu passo umas duas vezes aqui onde já é liso só para tirar o frizz, o meu foco é mais a raiz. Agora eu vou secar aqui o cabelo dela e vou mostrando para vocês. Então pessoal, eu sequei aqui o cabelo, olha, eu não fiz uma escova lisa, mas eu utilizei a escova como auxílio, agora eu vou começar a passar aqui a prancha na temperatura de 230 graus, eu estou utilizando aqui a Lise Supreme, para um procedimento químico, uma escova progressiva, um Botox trazer um ótimo resultado, eu sempre indico vocês utilizarem aí o equipamento profissional, então eu sempre indico aqui a marca Lise, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Lise para vocês darem uma olhadinha nas pranchas. Então pessoal, terminamos aqui, olha, o cabelo fica tão leve e soltinho que a cliente não vai querer lavar, não fica cheiro forte também no cabelo, olha o cortezinho que a gente fez, ficou muito chique. E é isso aí, esse aqui é o resultado da escova cacau e aloe, quando ela lavar o cabelo vai estar lisinho assim também. Então é isso aí pessoal, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.